Havana, uma das capitais mais peculiares da América Latina. De dia, vemos crianças jogando bolas de gude. De noite, vemos um restaurante servindo os clientes com um robô. Por favor, preciso passar. Nas ruas, carros de 1950 se misturam no trânsito com motos elétricas chinesas que mal fazem um barulho sequer ao circular. Havana é o cruzamento confuso entre o passado e o futuro. E se você se distrair um pouco, é possível se perder no tempo. Saindo lá da parte mais turística, aqui no centro, na Havana Vieja, tem aqui os paladares. E aqui é sempre a maneira mais barata de tomar um cafezinho, de comer. Por exemplo, aqui o café está 15 pesos. Fazendo uma conversão no campo paralelo aí, vai dar tipo 50 centavos mais ou menos para tomar um cafezinho. Então aqui é tudo mais barato. À medida que você vai entrando para o centro lá, aí vai ficando tudo mais luxuoso e tudo mais caro. Então, geralmente quem está aqui morando aqui no centro acaba fazendo mais coisas aqui. E lá naquela parte mais central, as coisas mais luxuosas lá, aí fica a cargo dos turistas mesmo. Mas também tem cubano lá também, fazendo as paradas, né? Provavelmente quem trabalha com turismo aí, ganha mais grana, recebe dinheiro dos Estados Unidos e tal. Cafézinho. A gente foi lá no paladar hoje de manhã e tinha uma mulher trabalhando lá, servindo a gente, né? Falando, dando café, essas coisas. E a gente perguntou, ah, quanto tempo você está aqui no paladar? Quanto tempo você tem no paladar? Aí ela falou, então, não é meu, eu sou funcionária daqui. Na verdade, eu estou aqui só tem um mês. E é de uma mulher que ela é a dona e eu trabalho aqui. Então, foi a primeira vez que a gente viu alguém sendo funcionária no paladar e não tendo o paladar para ela. Então, foi algo curioso de ver. A gente foi conversando, claro, porque você trabalhava antes. Ela falou que trabalhava como faxineira, né? Numa casa de residência que chama aqui, que aluga vários quartos para vários turistas. Então, ela limpava e ela falou que ganhava o melhor no outro. Ela ganhava 800 pesos por dia na limpeza. Além que ela falou também de quando os turistas deixavam alguma roupa, algum remédio, shampoo, condicionador, hidratante. Algumas coisinhas extras, né? E também gorjeta, às vezes já ia sair do país e sobrava alguma coisa e dava para ela. Então, ela ganhava mais lá. Mas era um trabalho muito mais pesado. Então, tinha que fazer café da manhã, limpeza, arrumar os quartos, não sei o que. Receber também, às vezes, os turistas. Então, era muito mais puxado. E nesse daqui, ela ganha 500 pesos por dia trabalhado. 500 pesos cubanos. Andando pelas ruas de Havana, é normal encontrar grandes filas nos mercados de alimentos do governo. Nesses mercados, os cubanos podem usar uma caderneta para comprar alimentos que são subsidiados pelo governo. Ah, aqui, aceite, arroz. Sim, arroz, crânio, aceite. Nesse caso, os valores são bem mais acessíveis do que nos mercados tradicionais. O grande problema é que Cuba ainda é um país muito pequeno e que precisa importar muito para conseguir alimentar toda a população. Então, a oferta de alimentos nesses mercados é bem limitada. Quando chega algo que normalmente está em falta, como a carne de vaca, o frango, os cubanos se enfileram para pegar os alimentos com preços mais acessíveis usando a sua caderneta. Como falta a variedade de alimentos, remédios e até gasolina nos meios tradicionais criados pelo governo, os cubanos que têm mais acesso a dinheiro através de remessos dos Estados Unidos ou que trabalham para o turismo, criam novas formas de oferecer aqueles itens que estão em falta no mercado tradicional. De uma maneira mais simples, informal, na frente das suas casas, nas ruas, em pequenas bancas, são criados pontos de comércio para negociar praticamente de tudo, sempre a preços bem mais elevados, criando-se assim o famoso mercado paralelo. Esse mercado não é algo recente. Cuba passou pela sua maior crise com a queda da União Soviética, lá nos anos 90. E naquela época faltou tudo na ilha, principalmente combustível, atrapalhando toda a distribuição de alimentos, remédios, itens de higiene. A partir daquela época, o mercado paralelo se fortaleceu até os dias de hoje, se transformando em parte do dia a dia dos cubanos. Estamos agora aqui no Passeio Del Prado, um dos lugares turísticos aqui de Havana, mas também fica todo mundo se reunindo aqui, porque tem muito banquinho. Como é lisinho, a galera fica andando de skate, patins, bicicleta, a família fica reunida aqui. Dá para ver que é um lugar de convivência de todo mundo que mora aqui em Havana. A gente já passou aqui em outros momentos, tipo de noite, de manhã e de tarde, sempre tem uma galera aqui nessa região se reunindo, passando o tempo. É uma área legal para ver a galera relaxando. Quando a gente começou a andar ali, a gente viu um movimento diferente. A galera estava fazendo fila, mas dessa vez não tinha nenhum mercado nem nada. Então a gente foi chegando devagarzinho, para sentir direito o que estava acontecendo por lá. E aí a gente viu que tinha algumas pessoas segurando anúncios de casas. E aí olhando, observando mesmo, a gente viu que estava a galera negociando suas casas, todo mundo vendendo ali naquele mercado, que é tipo a galera reunida e negociando as casas. Tinha alguns anúncios falando os endereços, os valores das casas. Então a gente achou uma situação bem curiosa, porque é o mercado imobiliário mais informal que eu já vi. A galera juntando ali para poder vender as suas casas. E isso é uma das coisas que a gente está vendo bastante aqui em Cuba, né? É normal a gente estar passando em uma rua e ver a plaquinha de vende-se. A gente já viu bastante aqui nessa região de Havana. A gente não sabe o outro resto de Cuba, porque a gente ainda não foi por lá. Mas por aqui está bem presente. E hoje é dia de Feira Livre, então a galera está vendendo arte. Tudo que fabricam. Tem coisa bonita. Tem crochê. Tem gato, cachorro aqui, numa feira de adoção de animais. Aí está muito bonitinho as criancinhas com os gatinhos filhotes da mão. Saem todos felizes, né? Saem todos felizes, assim. Cachorro e gatinho. E eles já estão passando um produto de pulga, né? Ali é o registro. É, ali é o registro de adoção. Você tem que preencher um formulário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Cubano é muito hospitário, o Cubano sempre foi muito hospitário, e eu acho que a causa principal é que Cuba estava formada por imigrantes. Os veiam da mesma maneira, se identificavam com o trabalho que eles passaram, e a sua vez tratavam de ajudar a seus semejantes. Isso se formou desde os primeiros anos da formação do país. Eu acho que tem que ver com a flota. Se reunia toda a flota española na Bahia, e então traíam o ouro de toda a América, México, Perú, todos os países de toda a América. O que acontece? Eles levavam os barcos na Bahia, e às vezes tinham que estar esperando uns quantos dias, por que se reunieran os outros barcos. Mas em esses barcos havia marineros de todas as partes do mundo, e então eles se mudaram entre eles. E aí já se foi formando, eu acho, a nacionalidade cubana. Porque, no final, vemos ao estrangeiro como nós moramos no início. Digamos, chegava um coterrâneo e dizia, deixa eu me ajudar a este que é de minha terra. Mas eu acho que isso se estendeu mais à região, se estendeu mais ao mundo, não? Digamos, este também, não sei, veio como eu, é um imigrante e tenho que ajudá-lo. E acho que daí saiu essa hospitalidade. Tchau, tchau. Olha, pra galera que acha que é só carro antigo, tem os carros antigos e tal, tem um LADA aqui, detalhe técnico que tem um adesivo da Apple aqui, no LADA, no LADA russo, e logo aqui do lado, uma caminhonete aí, grandona e tal, então, eu e Landa tava pensando assim, e a gente meio que entrando no consenso que pelo menos aqui nas ruas de Havana a gente tá vendo mais ou menos 50% e 50%, 50% é carro velho, velho o tipo de mais antigo, né, não velho de tá cair nos pedaços, e os outros 50% é carro tradicional, igual a gente vê em qualquer país aí da América Latina. Hora de comprar o chip, aí eu vou ver aqui na tenda Detex, ó, que é a rede daqui, aqui é estatal, só tem uma, não tem vivo, claro, várias não, só tem uma, mas aí com esse chip eu vou poder usar um pouco a internet, porque até agora eu tô sem internet. É, nessa loja aqui, não, aí aqui acabou o chip, vou ter que procurar uma outra tenda aqui da Detex. Andamos, 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 chegamos mais no Detex aqui, agora bora ver se agora vai ter o chip. Tá foda, viu? É? É ver alguém? Tá vendo? É, tá vendo. Aí, ó, conseguimos, compramos aqui agora um chip cubano, Esse aqui foi mil pesos, que é o valor do chip total, e já vinha com 3.5 giga. Aí eu paguei 250 pesos a mais, pra já sair com 8 giga de internet. Sabe aquela Wi-Fi que eu tava comemorando, o 3G que eu tava comemorando? No AI. No AI. No AI. Tem, mas acabou. O da Alô não tá pegando bem, mas acho que é porque o celular dela é a Samsung. O meu é iPhone, não sei porquê. Não sei porquê. Fica 3G e tal lá, mas não pega. Pegou na hora que a gente fez os testes lá, passou uma meia hora, não pegou mais. Ó, um minduinhozinho aqui, gente, 10 vezes. É, comprando um minduinho, né? Parece de estágio. Logo mais, vamos fazer viagem pra Santiago. E agora a gente tem que comprar umas comidas pra ir lá pra rodoviária. Nossa, e provavelmente agora eu vou ter internet só nos cafés, no restaurante e tal. Porque a 3G, ó, você tem iPhone, cuidado. Fique sabendo já que não dá pra contar com isso. Ó, aqui nas minhas costas, famoso Museu da Revolução. Então, acho que pelo que a gente estudou, é um dos que melhor conta a história da Revolução Cubana, né? Eu vim aqui em 2016, tava aberto, deu pra dar um rolê. Só que dessa vez ele tá fechado. Tá reformando, se vocês for ver a cúpula aqui em cima, ó. É, não dá pra visitar ele dessa vez. O que é uma tristeza, até porque a Alana tava animada. É isso, o Museu da Revolução, em Havana, dessa vez, tá cerado. Só loucura. Gente, tem um robô. Tem um robô servindo a nossa comida aqui em Havana. Em Cuba. Em Cuba? Muito aleatório. Tem um cardápio de tal. Tem um cardápio de tal. Um cardápio de tal. Por favor, necessito passar. Que loucura. Tem um robô servindo a nossa comida aqui em Havana. Tem um robô servindo a nossa comida aqui em Havana. Se não me derras passar, eu vou ensaiar. O que é isso? Se não me derras passar, eu vou ensaiar. Muito no do espanhol. Como é que é, pra você provar de coca? Tem pepsi. Tem só? Tem outras bebidas também. Gente, olha. Praças principais. Ó. Tem taco. Pastas. Guarniciones. Pizzas e não sei o que das quantas. Mais um dia em Havana. E hoje, vamos tentar ver uma prainha aqui. Primeiro, a gente tem que descobrir como é que chega na praia. Porque as praias aqui de Havana, Malercon, elas não são das mais bonitas não. É mais um praia de portos mesmo, né? Então, a gente veio aqui pra Praça Central pra tentar achar o ônibus que vai levar a gente até a praia Santa Maria. E aí, o busão deixou a gente nessa parada aqui. E aqui na frente já tá a Praia de Santa Maria, e aí as outras. A gente decidiu parar aqui, que aí a gente pode ir caminhando pela hora e vendo as outras praias que tem no caminho também. Bora, amor? Bora. Bora. Pra pegar esse busão, a gente foi até a Praça Central, de frente pro teatro, ali do lado do Capitólio. E ali fica aquele schedule, né? O nome do ônibus é T3. A gente falou, conversou com o pessoal, falou que era cinco doletas. Só que deixou a gente pagar em dinheiro, então a gente usou o câmbio paralelo e ficou 3.75 dólares. Ficou 3.75 dólares vindo e volta, né? Voltar também na savana a gente vai poder, com o mesmo ticket. Fez sol lascado todos os dias, no dia que a gente decidiu ir pra praia, começa a ficar um pouco nublado, mas tá bonita ainda, ó. Só um verdão, aí vamos andar um pouco aqui pelas praias, achar um cantinho nosso, aproveitar esse mar aqui. E aí O que é isso? Esse mar aqui é fresquinho, geladinho, fora tá muito quente, então nossa senhora, é muito quente, é muito quente, é uma das paradas mais lindas das que eu já fui na minha vida. Ó, vou falar pra vocês, a outra vez que eu e o Ismael veio era agosto, e tipo assim, isso aqui em agosto é, nossa é muito quente, tipo uma sopuna e o calor volta. Agora é inverno em Cuba, né? Isso aqui é inverno. Olha só, melhor época impossível, viu? Se puder escolher uma data, escolhe agora que esse aqui pra mim é a maior temperatura, assim. Tá dando pra dar rolê na cidade e tal, porque em agosto, eu vou te falar, viu, foi, tava parecendo o cu do capeta, não dava. Não dava! Agora é só alegria. Primeira cerveja em Cuba, achava que era da cerveja cubana, Victoria, mas essa aqui na verdade é espanhola, mas tava na promoção, vamos beber mesmo assim. R$150,00, tá R$150,00, tá R$150,00. Ai! Tá difícil aí, amor? Iau! Gelada! Gelada! É boa, parece uma bavária. Uma bavária? Deixa eu experimentar. Ui! E aí? Boa! Mais doce, parece, não? Lembra o quê? Mais adocicada? Bavária, nova skin. Original, eu diria. Original? Nossa, não dou esse valor pra essa cerveja, não. Não? Eu dei. Eu dei. Gente, aqui é time cachaça, desculpa, não sou time cerveja, não. É. Eu sou sabedora. A próxima vai ser cubana. É que eu achei, eu achava que essa, pela promoção, era cubana, mas não é. Esse daqui é o site que a gente tá tentando comprar passagem de ônibus pra Cuba. O que você tem a dizer, amor, do site? O sistema, o sistema do site aqui pra comprar ônibus, ele vai pra três sites diferentes. Ele fatura lá na Espanha, pra você ter noção, tá de volta aqui, os caras devem dar pra ter... E aí que, ó, estamos esperando aqui carregar, ó. Internet também, tamo roteando meu celular, né? Vamos combinar aqui. Nossa, mano, que rolê. É isso que dá aí, ó. Bloqueio nos Estados Unidos, os caras tem que dar a volta pra fazer umas coisas mais simples, cara. Vamos ver se vai dar certo. Vai sim, pelo amor de Deus. Ó, demorou um cadinho aqui, ó, mas foi. O Richard até saiu. Pô, foi beber, fazer um xixi. Pô, foi demorar. Internet de escada. Só falta um... E deu uma entrevista e depois, ó, desapareceu. E aí ela fez assim... O gesto, né, que ela fez. Tava com um cigarrinho na mão, né? Ela pegou, ela fez assim, ó. E aí ela fez. Ojalá pudiera decir. Ojalá pudiera hablar. Que é... Ojalá é tipo... Quisera que eu pudesse falar. É, eu queria poder falar. Eu queria poder dizer as coisas, né? Mas eu... Ela não se sente confortável, porque ela se sente vigiada. É... E aí Ojalá... E aí 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 Obrigado.